Tá vendo? Só coisa boa, né, doutora? Agora, qual que é a diferença de gozar e ter um orgasmo? Então, quando a gente fala esse termo, né, gozar e gozar, normalmente a gente tá falando de um líquido que sai. Então, a gente tá falando de ejaculação. Normalmente, quando a gente fala, ah, gozei. A gente tá falando, ah, ejaculei. Então, isso, o ejacular, é diferente de ter um orgasmo. Então, assim, dá, inclusive, pra ter orgasmo sem ejaculação. Eu tô falando de homens e de mulheres, tá? Esse é um ponto que não é muito falado. O homem, ele consegue chegar ao orgasmo, que a gente fala que é ejaculação seca, sem ejaculação. E a mulher consegue chegar ao orgasmo sem nenhum líquido sair, né? Porque a mulher, ela não ejacula. A mulher, ela tem, a gente fala que é a ejaculação feminina ali, que ela pode, em alguns raros casos, ter um líquidozinho que vai sair, que é através de uma glândula, que é a mesma glândula da lubrificação. Mas, assim, não quer dizer que ela tá tendo muito prazer quando a mulher chega a acontecer isso. Isso quer dizer que ela atingiu a glândula ali, ela estimulou uma glândula que tem um líquidozinho que aí sai... Mas isso é muito raro, tá? Então, a diferença é que gozar, é que ejacular, sai um líquido. E o orgasmo, ele é uma sensação. Então, você pode, às vezes, ejacular, né? O homem pode ejacular sem ter essa sensação do orgasmo. O orgasmo, ele é só uma sensação. E é dessa sensação, que é uma sensação intensa de prazer, que todo o seu corpo sente, né? Que demora ali alguns segundos, que vai ser, vai liberar tantos bons hormônios que a gente já falou. E aí, normalmente, cada um vai sentir de uma forma. Normalmente, a gente tem uma contração muscular, tá? A gente contrai involuntariamente a musculatura do corpo. Alguns podem dar uma tremidazinha. Alguns podem ejacular, né? Que é o gozar. E alguns não precisa ter nenhuma reação. Só aquela sensação intensa de prazer. Agora, doutora, tem ali vários níveis de orgasmo. Como que uma mulher, ela vai saber, né? Se ela, de fato, chegou lá? Eu costumo falar, Marcela, que a mulher que ela tem dúvidas se ela teve um orgasmo é porque, normalmente, ela não teve, tá? Porque é uma sensação. Não precisa ser demorada, tá? Mas é uma sensação intensa de prazer. Então, você tá ali na relação. Tá ali, a coisa tá acontecendo. E, às vezes, nem tá acontecendo. Às vezes, você tá só na preliminar. Não precisa estar necessariamente acontecendo. Não precisa necessariamente estar em penetração. Às vezes, tá estimulando só, né? Na imaginação. Só que, em algum momento desse tempo aí de estimulação, você sentiu um prazer intenso. Isso é o orgasmo. Isso é chegar lá. E aí, eu já quero deixar, também, um recado para as mulheres. Nossa, que me falam muito, né? Marcela, eu nunca senti essa sensação de prazer intensa. Porque, assim, tem diferença, tá? Às vezes, você pode ter uma relação sexual e nem sempre você vai chegar ao orgasmo. E tá tudo bem. Assim, você, tendo uma relação sexual gostosa com quem você gosta, você já libera um hormônio de ocitocina, que é aquela sensação boa de bem-estar, que é diferente de orgasmo, tá? Mas, uma mulher que nunca chegou ao orgasmo, nunca teve essa sensação intensa, eu já digo para vocês que a gente tem um nome hoje, cientificamente, a gente chama de anorgasmia, que é a dificuldade de chegar ao orgasmo. Ou nunca chegou ao orgasmo e tem tratamento, tá? Tem acompanhamento para desenvolver, para entender o que está acontecendo com esse corpo. Que ele não consegue chegar nessa sensação. Então, já fica a dica, porque é tratável, porque é possível desenvolver para as mulheres que sofrem de anorgasmia. Mulheres e homens, tá? Homens também passam por isso, essa dificuldade de ter orgasmos. Agora, doutora, tem níveis de orgasmo? Porque tem, né, vezes que o sexo é melhor, pior, mas você teve orgasmo em ambas, às vezes. É, a gente não tem nada para medir, né, só o depoimento das pessoas, só que, como eu te falei, né, aquela sensação, ela pode vir mais rápido, assim, alguns segundos, até, mulheres, até minutos, tá? Que essa sensação, ela pode perdurar. Então, tem níveis quando a gente fala de perdurar, né? Às vezes, quando você tá, assim, tá mais estressada, não teve muita preparação para esse ambiente, ou é a famosa rapidinha, né? A gente vai ter um orgasmo mais rápido, aquela sensação que veio e já passou. Então, ele é rápido, ele é intenso, mas rápido. Agora, quando o ambiente é mais preparado, quando você consegue estar inteira ali, não tem nenhum obstáculo, nem no seu corpo, nem na sua cabecinha, aí tende a ter um orgasmo mais prolongado, e essa sensação tende a durar mais tempo. Sabe, é aquela famosa vez que a gente faz e tem que ficar ali deitada, porque parece que a sensação tá perdurando pelo corpo.